Boa noite, é um prazer estar aqui apresentando nosso trabalho aqui, Fundamentos da União de Mídia, a qual é a orientação da professora Gaudiane Piato. Nosso grupo com forças de alunos, Albert Scherzer, William Caldas, Ricardo Evangelista, Rosa Maria e eu, Cristiano de Leite. A honra, a honra, a honra, a honra, a honra, a senhora Interacul, responsável pela diretoria de comunicação e interação na comemoração, que nos concedeu a oportunidade de estarmos envolvendo este trabalho. Agradeço a sua presença e nos honra e a 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 honra. Primeiramente, parabéns a todos. Antes de começar a apresentação do nosso site, eu gostaria de contar uma pequena história. Estarei uma pessoa que começa na cidade de Necursino, sul de Minas, nascendo de uma família tradicional da cidade. Esta pessoa veio para o Belo Horizonte prestar vestibular para medicina, tendo fortes incoenças da família com dois irmãos médicos, outro engenheiro e um irmão advogado. Prestou contigo vestibular para medicina na Federal, fisioterapia nas ciências médicas e odonto na Católica. Não obteve sucesso. Foi então que, por convite de uma amiga que nem restava vestibular para turismo, na Nibu Pairo, ela resolveu que restava vestibular para a área de comunicação social, especificamente, relações públicas, mesmo sem saber o que era ser com relações públicas. Passou o vestibular e começou seus estudos na Nibu Pairo. Sendo sempre uma pessoa de ótima comunicação, apesar de não terem nenhuma referência empresarial na família, Molina logo se acostumou em um curso. Aproveitando a época em que a Nibu Pairo era pequena e as oportunidades de absorção de conhecimentos e participação em eventos e congresso eram muitas. Quando ela participava de todos os congressos. Depois de um certo período, já entendendo que era o curso de comunicação, Molina teve a certeza que ia levar o cabelo, pois deveria somente o dela, que não me disse que possa arrepiar-se com a sua função. Lá após desse formato, ficou desempregada, pois não concordava em exercer outra função, além da que ela escolheu. Algum tempo depois, ingressou-se na Samara, onde está trabalhando há 10 anos, mostrando toda a sua garra, determinação e competência na função de relações públicas. Apresento a vocês agora o site. Primeiramente, a apresentação feita em PowerPoint, com dados colhidos em visita ao Líndia Carposo, em Samara. Que obrigada. Vamos lá, vamos lá. Música 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 Apresentamos agora o currículo por Recife pelo cliente. Música 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 Mas eu escolhi uma outra profissão, talvez por acaso, ou não, mas me apaixonei, trabalho com muito emprego, porque eu gosto muito do que eu faço. E no final de 90 que eu formei, até no final de 91, até novembro de 91 que eu entrei nessa área, eu tive outras possibilidades de trabalho e não fiz. Eu queria trabalhar com comunicação empresarial, era uma opção de mim. Eu apostei nisso, fiquei quase 11 meses desempregada e valeu a pena, bem valido, não me enrependo disso, pelo contrato. Tudo o que eu tenho conseguido na minha carreira é muito mais do que trabalho, é realização. E essa realização passa por buscar conhecimento no Brasil ou fora, é buscar alternativas de trabalho, que não é só essas ferramentas prontas que a gente serve a uma cidade atlante, é buscar, criar, é aprender coisa nova. E tudo isso, a comunicação dá uma oportunidade imensa para a gente, acredito que maior até, do que muitos outros cursos. Eu trabalho numa empresa que tem muitos engenheiros, uma empresa de funderação. E esses engenheiros todos, há três anos, nós estamos trabalhando no desenvolvimento deles, em comunicação. Todas as lideranças dessa marca, há três anos, anualmente, são treinadas para fazer a comunicação acontecer. E esse é um desafio novo, que a gente curte. Duas das pessoas que apareceram comigo nas fotos aqui, são as coordenadoras de comunicação que eu tenho nas unidades. Então, pela foto, pelos sorrisos, vocês puderam perceber a integração que existe entre o grupo de comunicação. E, em setembro, nós fizemos a reunião do planejamento estratégico da empresa, com o primeiro nível da salária. E, nesse planejamento estratégico, nós decidimos que seriam criadas mais duas vagas na gerência de comunicação. Uma para um profissional de comunicação, que entendesse de mercado, e não de mercado próximo, mas mercado industrial. Esse profissional vai viajar pelo mundo, e vai estabelecer um relacionamento com os clientes da salária, que são 100% fora, que estão 100% fora do país. E um segundo profissional, que vai trabalhar com relações institucionais. São dois profissionais sêniores, que a gente vai buscar no mercado. Hoje, eu já tenho uma equipe de oito pessoas, a gente vai estar com uma equipe de dez. Por aí, dá para perceber como a empresa tem creditado e validado as atividades de comunicação. E isso não está acontecendo só na semana. Eu participo do grupo aberto, como vocês mostraram ali, e um grupo grande de empresas, de Minas e de todo o Brasil, considerando a média profissional. A gente tem recebido como que o profissional de comunicação tem envolvido, como as empresas estão precisando cada vez mais de bons profissionais. Então, como vocês saírem daqui, saírem com uma boa formação, e a escola, pelo que eu estou vendo, dá oportunidade para isso. E se vocês quiserem, vocês, não é? Ninguém mais do que vocês. Se vocês quiserem, vocês vão incorporar o mercado do mercado. E vão poder se realizar nessa profissional. Porque era fantástico trabalhar na área que a gente gosta. Fundamentalmente, para quem gosta de comunicação, não falta o mercado. Com certeza, é só acreditar, se desenvolver. Porque não adianta, sem buscar logo o desenvolvimento, porque não é só a empresa investir em você, não é só a escola investir em você, acreditar que vai chegar lá fora e vai poder concorrer. Não é assim que funciona. O mundo não é assim para a área do mundo. Mas se você acredita, desenvolve, busca outras alternativas de desenvolvimento, línguas, própria computação, vocês vão encontrar o mercado. Porque o mercado é aberto para os outros. E quem acredita que é bom, o mercado é inútil. É só a empresa. A gente já falou demais. A gente falou demais. Obrigada. 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 a gente não pode se empolgar, mas se empolga mais do que eu. Só pra vocês terem uma ideia, a pessoa que vai apresentar na última quinta-feira, que é a última filha de aula, está querendo fazer a apresentação lá no espaço novo, que foi inaugurado hoje. Então, assim, eu empolgo e se empolgo mais ainda. Eu espero que vocês sejam eternos empolgados com a produção de vocês. Aqui a gente só está com a atenção. São alguns detalhes. Eu espero que essa empolgação, como a a gente falou, quando a gente faz o que a gente gosta, e eu faço o que eu gosto mesmo, quando você faz o que você gosta disso, você não empolga mesmo, não tem jeito de empolgar. E aí, quando você encontra, quando acontece, 50 pessoas que são mais empolgadas, você vira esse trabalho bacana, esse problema. Eu estou muito feliz, pela empolgação de vocês, pelo envolvimento do trabalho, por você estar entendendo, principalmente vocês, de RP, quando eu já falei com vocês, eu tive problemas de outro período passado, poucos funcionários vão ter, que não aceitavam esse projeto importante na área de RP. eu acredito a isso, que infelizmente vai ter, sei lá, algumas pessoas do mercado, que veem as novas tecnologias para a empresa totalmente suprimida, que eu acho uma pena, e tem um jeito que concorda comigo, que acho isso uma pena também. Vocês também sejam isso. Então, eu estou falando de parabéns, acho que a todas as linguagens que a gente trabalhou, de vídeo, de som, de texto, de foto, de imagem, de todos os linguagens que a gente trabalhou, a gente está se encontrando brilhantemente no sitezinho da gente, e até mais, porque eu preguntei a aula de cerimonial, eu tenho capacidade, vou estar falando disso, e aí, o papo vai, vocês se quiserem. Então, é isso, obrigado. Quarta-feira, quinta-feira, tem mais, para os dois, eu vou continuar. E deixar... O de dor, o de dor, e a gente esqueci, quinta-feira no auditório, eu vou tudo lá. Eu venho aqui... Não, de 29, tá confinado. Tá, confinado. De 29, tá confinado. Inclusive, assim, eu já vou dizer, eu estou com os dois horários, eu já vou direto, eu já vou direto, eu já vou direto para poder montar o equipamento lá. E aí, a gente se encontra lá. A gente se encontra lá. Todo mundo lá. A galera, deixa a casa aqui no lado, então, que agradeço. Aplausos. Obrigada a todos, amigos, que presença. Estamos muito felizes, demais porque sentar com a voz todos vocês. E convido agora Luciana Balsamão que tem um super especial para vocês. Aplausos. É, Luque! Aplausos. 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 De tudo ao meu amor, eu seria aqui. Antes de contar os erros que tem, que, mesmo em paz, dos maiores cantos, dele se sentir mais oferecido. Que, assim, em cada um momento, renter o autor em espalhamento. E livre o início que derramar no estranho, ao seu pesar, ou seu comportamento. E assim, toda mais tarde, do mundo, quem sabe a morte, angústia de quem me esquece. Quem sabe a solidão, o fim de quem me esquece. Eu posso dizer, da boca e tiro, que não seja de não estar todos se fechando, mas que seja o que me esquece. Aplausos. 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 Obrigada.